E olha gente, a gente sabe que a informação é que não falta hoje em dia, ainda mais com a internet nas nossas mãos, mas apesar de ser útil, ela também pode ser uma vilã. É, exatamente, porque uma pesquisa mostra que quase metade da população brasileira faz diagnóstico pela internet. E essa prática pode levar até a morte. Em tempos de informação a qualquer hora e lugar, também surgiram alguns problemas. O doutor Google que o diga, essa ferramenta bastante útil na vida das pessoas também pode se tornar uma vilã. É que uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostrou que mais de 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico pela internet. A Renata é assim, não pode sentir uma dorzinha e nem algum sintoma diferente que já corre para o Google para tentar descobrir o que é. A caso mais grave foi uma vez que eu tive um pequeno sangramento anormal, mas era pouca coisa. Era uma coisa simples, mas eu olhei no Google e parecia que era uma coisa muito mais complicada, uma coisa que poderia me trazer complicações. E aí eu fui na farmácia, comprei um tipo de um ácido e comecei a sentir dores. Até que eu fui no médico e ele me orientou que eu fiz muito errado, me automediquei e aquilo me trouxe algumas complicações. A Renata está entre os 55% dos brasileiros que fazem o autodiagnóstico e pertencem às classes A e B com o ensino superior. O estudo mostrou também que os outros 26% pertencem às classes D e E. Para os especialistas, a prática está ligada ao mediatismo dos tempos modernos. A acessibilidade, a facilidade de ter um veículo de comunicação como a internet, torna-se muito mais fácil, muito mais amplo. Essa divulgação, essa pesquisa, não só de doenças, mas como de qualquer outra coisa. Então, o brasileiro está pesquisando cada vez mais, está tendo a acessibilidade da internet muito mais fácil. Então, aí acaba pesquisando mesmo, acaba comentando com os amigos e por aí vai. Por isso, é muito importante procurar um especialista para que a relação entre médico e paciente se fortaleça e que um problema de saúde, que inicialmente pode ser simples, não se agrave e possa levar até a morte. Hoje em dia a gente precisa fortalecer cada vez mais, porque com o avanço da idade, a gente está descobrindo novos tipos de doenças que às vezes não são abordados pela internet, que às vezes são parecidos com alguns outros problemas, e quando na realidade se trata de um problema muito mais grave, muito mais sério, que só o médico vai conseguir resolver. Hoje a Renata aprendeu a lição, fazer autodiagnóstico nunca mais. Agora eu já prefiro procurar o médico primeiro. Se o médico me deixa em dúvida, eu fico perguntando, fico no pé dele, mas não vou mais no Dr. Google, porque ele me enganou já muitas vezes.